Você primeiro se aproximou Me cativou, se afeiçoaste a mim Dilaceraste o meu peito Me puxou para perto com cordas de amor Você primeiro se aproximou Me cativou, se afeiçoaste a mim Dilaceraste o meu peito Me puxou para perto com cordas de amor Tentar fugir é um erro Tentar fugir é um erro O teu amor é bem mais rápido que eu Tentar fugir é um erro Tentar fugir é um erro O teu amor é bem mais rápido que eu Não, não há pra onde ir Pra onde me esconder Pra onde fugir de ti Não, não há pra onde ir Pra onde me esconder E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa Você é o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa Você é o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa Você é o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa Você é o caçador Não, não há pra onde ir Pra onde me esconder Pra onde fugir de ti Não, não há pra onde ir Pra onde me esconder Pra onde fugir de ti Não, não há pra onde ir Pra onde me esconder Pra onde fugir de ti E não, não há pra onde ir, pra onde me esconder E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa, vou ser o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa, vou ser o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa, vou ser o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa, vou ser o caçador E o que me resta é render Deste amor eu sou a presa, vou ser o caçador O teu amor é bem mais rápido que eu Tentar fugir a um erro Tentar fugir a um erro O teu amor é bem mais rápido que eu Tentar fugir a um erro Nem mais rápido que eu Tentar fugir a um erro Tentar fugir a um erro